Abertura Vamos fazer um al sitter A família não tem que fazer a família que chegou dá um beijinho famíliamente chegando pobresinha no Brasil Eu não sabia falar português eu só aprendeu Comia banana com casca camia casca, jogava banana O arroz branco com ovo Alguém fica amarelo arroz com ovo Gemado ersten Agora deixa eu só Deixa eu só complementar Não, não, não Vai perguntar Não tá gravando? Tá gravando Você sabia que tá tudo montado pra mim Todo mundo aqui, né? Eu não sabia Desde que eu ia pra Vinhedo Tava meio montado Tá tudo meio marcado Eu não sabia Chega lá e pergunta pra Cibela Cibela, tá tudo combinado? Ela também não sabe Se ela soubesse, tinha certeza que ela viria Ela ia Não, a gente tá difícil Ela achou que só estaria eu e o Bernardo Por isso que ela falou Pô, o Ricardo não vai dar É Ela falou Eu posso cortar Eu posso cortar Eu sou muito bonito pra ele Já falamos Tava tudo combinado A primeira pergunta Mas era pra fazer isso? Era não A história de Vinhedo Era pra você cair na armadilha Se eu soubesse, eu não vinha mesmo Entendeu? Aí quando o Dado falou Olha, vamos pra lá Que é melhor Eu falei, tá tudo fechado Nós temos um grupo Agora eu vou falar pra você Não consegue Não vai conseguir Vou falar uma coisa pra você Nós temos um grupo Em que você foi retirado Coloca o nome Coloca o nome do grupo Menos Chico Menos o Francisco Assim vocês não vão errar de grupo Vai que vocês colocam Agora a partir de amanhã A gente cancela esse filme Volta com o Piela Ou daqui a pouco a gente cancela Isso eu não sabia Que tinha medo do Chico Ah, você não sabia? Eu já falei Não, eu não tô Eu não tô nela Nem figura oculta Vocês tem 10 minutos Pra ficar essa discussão aqui Depois ele vai fazer a pergunta Eu vou fazer a pergunta Não Uma pergunta tem que ser feita Vocês já sabem Responda em um minuto Vocês já sabem todas as perguntas E aí é outra pegadinha Não, não é também Se o vídeo ficar muito grande Não vai conseguir editar Não vai conseguir Que nem o negócio da minha casa Porque eu gravei, gravei E não deu pra fazer Então vai lá Quem é o Magério? O Ricardo Aceito Aceito com o maior prazer Não tem problema não Sou eu, Magério Sou eu Tá bom Qual é o apelido entre vocês? Ele não lembra Essa pergunta não existe Cada um tem o apelido 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 Da-li-te-me Da-li-te-me Mais novo Aí cada um tem o apelido O chi é porque ele pedeu xixi na cama Eu pensei que era o apelido geral Aí cada um tem Lógico Discordo Essa é fácil O meu não era chi Não, você só de word Chico Ah, era Chico Fran Chico Qual era a brincadeira favorita Dos quatro? Futebol Jogar a bola E a Maria Pelé no gol Jogar a bola Maria Pelé no gol Calma que vai chegar Não, peraí Era assim Ficar de costas E eu enrique Jogar um tijolo pra cima E sair correndo Quem ficasse Já não é da minha época Podia ter a sorte E o tijolo caia Mas de vez em quando Ele caia na cabeça Não, não, não Jogava Eu, Chico O Dai e o Nepe Pra equilibrar E a Dona Maria no gol Era assim Lá no sítio era assim Qual a sua lembrança Preferida Com os seus irmãos? Uma carroça Que perdeu a bola É, uma carroça No meio da estrada de terra Essa daí, não é? Essa é boa Da carroça é boa Eu lembro mais Chegar no sítio Com a carroça E o carroça Segurando a roda Segurando a roda A roda era aquelas De ferro De madeira De madeira Um aro de ferro Tinha um aro de ferro Saiu o aro na frente E caiu de pedaço Aí ele foi brincadeado lá Eu era o piloto Eu era o piloto Porque eu era mais velho Outra lembrança E o aro passou na frente Do vulgo O vulgo levantou as orelhas O que que é isso? Se eu não devia estar atrás O que que aconteceu? Pera aí que a Olivia Tem outra lembrança Outra lembrança Era que a gente viajava junto E dormia todo mundo na perua Aí já não lembra É você que lembra Ele está lembrando de foto Lá de De ouro fino Ouro fino? Não era no sul É Santa Catarina O que é isso? Pouso Alegre Nunca fui Pouso Alegre Você foi beber Santa Catarina Não tinha nem estrada Não tinha nem estrada Para o sul Santa Catarina Desculpa Eu mandei estrada Qual a comida Que vocês mais gostaram? Arroz com ovo Francho Francho Mas carne era gemada Francho Gemada Não, cada um fala Eu acho que era um frango Mas um frango Tinha só duas coxas E era ruim Porque eu sempre Tenho para a casa Era bom quando morria Bastante O ovo E a coisa vermelha Com o limbo Bastante E aquele ovo instalado Em cima do arroz Quando punha O ovo cozinhava Em cima do arroz Chique Língua Com ervilha Língua é bom Língua é bom Cério no frito É verdade Miolo 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 Ou seja, língua 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 E qual a comida Que menos gosta? Canja e frango Canja eu não gosto Nem se me der no hospital Eu vou comer Avisa o médico Avisa o médico Não vou comer Pé de frango Vai ser rápido Pé de frango A gente não come Por causa de outro motivo Certo? Qual é o motivo? Que naquele meinho Do pé do frango Para quem não sabe Ali fica todos os bichos De todos os galinheiros Fica naquele pezinho Quando você está comendo A merda do galinheiro Quando você está comendo Pensando que é uma cartilagem gostosa Não Aquela é tudo bicho Se tiver jeito corto Nossa É, não está comendo Com que frequência Vocês perguntaram? Ah, como? Minha vez mesmo O que devia Mas agora com a... Ah, uma vez por semana Tecnologia Uma vez por semana Cada dez dias Isso é muito bom Enquanto o Chico É, mas eu não estou fazendo parte Nesse É, é Mas é que o Chico não está Essa quando o Chico não está Falou bastante Aí, ó Mesmo o Chico O resto fala uma vez por semana Então, até que até Desde ontem Estão perguntando Que hora que ele ia chegar E ele não respondeu Entendeu? Não está no livro Não é uma pergunta O Dário perguntou para ele Não, está legal O que mais gosta No seu irmão? Nossa A pergunta para a Olívia? Bom, na Olívia Na Olívia É o Cavanhá Ah, não Vocês podem responder Espera aí Ah, cada um pode Poder de cada um Nós estamos pensando O Henrique O mais gosto dele É o tamanho Morro de inveja É O do Ricardo É uma frase Perdeu, perdeu Perdeu, não Perdeu, mano Perdeu, perdeu Você fala Então Nunca falei isso Não Mas escutei Eu acho que é diversidade Eu acho que é diversidade O que eu mais gosto deles É Cada um é diferente E o respeito Cada um tem para os outros Melhor Vocês têm algum código Entre vocês? Um código Não tem Só você que tinha Que é meu irmão É E o Chico sabia Só os dois Só os dois Que não sabiam O Chico passava o código para mim Quando você estava lá no banco Da Côme Lá no quartinho namorando Não, no quartinho não Na garagem Porque eu estava chegando lá E aí? E aí? Pode com essa emenda Calma mais Pula, pode É o código É o código É o código Quem é o mais preguiçoso Entre vocês? Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Porque eu vou falar Uma coisa para vocês Tudo que a dona Orcília pedia Eu Que tinha que fazer Ricardo faz isso Ricardo faz isso Ricardo faz isso Então ela podia ser preguiçoso Entendeu? Tudo, né? Eu só lembrava do nome Eu queria falar com o Chico Eu queria falar com o Chico Eu queria falar com o Chico Qualquer um momento Aquele Ah O Chico faz isso O Chico faz aquilo E até hoje Eu sou meio obrigado a fazer Mas eu era muito pequenininho Lavar a louça Hoje é a Sônia que pede É Mas eu tenho que fazer É diferente Quem é o mais divertido? Não sei O Chico O Chico O Chico Eu me diverti com o outro Eu me diverti com a besteira Muito bem Pode complicar com o outro Eu me diverti com as besteiras Que fala É mais divertido pra nós Pra todo mundo Não sou divertido O que é mais legal em ter um irmão? É divertido essas perguntas É não ter irmão O que é mais legal? De ter um irmão É mais legal em ter um irmão Eu acho que é compartilhar e lembrar de Essas coisas Que só nós vivemos juntos Como amigo e irmão Eu acho que é assim É uma linha fina entre amigo e irmão Eu acho Eu acho não Tenho certeza absoluta Essa convivência Nós cinco Eu tenho certeza absoluta Que isso vai ficar pros netos Vai ficar pros nossos filhos Com certeza absoluta Entendeu? O mínimo que a gente é Às vezes não consegue falar muito E se encontrar muito Mas eu tenho certeza absoluta Que eles estão vendo tudo isso Entendeu? É sério Cada um tem que ser motivo Então nós temos um motivo Eu falei Cara, eu vou forçar um pouquinho Que eu ia pra Vinhedo mesmo Comer com você Pra brincar com você Com a Sibeli Entendeu? Pegar no pé da Sibeli Isso, pegar no pé da Sibeli Eu sei que a Sibeli vai De repente vai escutar isso aí E falar E vai pegar no meu pé Mas é isso que é importante Entendeu? Então a gente tem Tem pouco tempo pra ficar junto Então seria importante E essa convivência é nossa Eu convivo com muita gente Dentro daquele condomínio Pessoas riquíssimas Cada um tá de um lado Cada um tá separado Brigam por herança Brigam por qualquer coisa É um absurdo A gente não vai brigar por herança Então herança É um absurdo Eu vou Desculpa Eu vou contar um exemplo E o que eu conto Daquela quadra de tênis Nós não brigamos por nada Por herança Por muito A gente falou O que eu levei daquela casa? Eu levei uma jarra Que eu dei pra minha mãe Eu lembro Nós vamos levar Como recordação Mas é isso que a gente fez Cada um levou uma parte Mas a gente não tem esse problema Não tem gente que briga demais Não teria por causa dessas coisas Nós repartimos direitinho Quem aprontava mais? O Chico? Não Você é eu? Eu ótimo? Não, fala sério Eu? Sério Eu não Eu não fazia de errado Você que aprontava Você era menorzinho Se escondia em qualquer buraco Eu não fazia de errado Eu não fazia de errado Eu não fiz muita besteira Fiz Quem era o preferido dos pais? Eu É verdade Da mãe que era ele E do pai era ele Eu acho que também está certo E os três aqui Nós três Três metrales Eu achei que era você Eu lembro e tabela Você é o mais novinho Achei que era o mais Pensou que ela está suja Mas bom É o nenê da mamãe Ter um pai e uma mãe Só pode ter um preferido Nós três Não tinha mais pai e mãe Aí chegaram Eu lembro O Chico inclusive Veio de Badaponte Vocês sabiam Nossa Tem essa história Dona Não Badaponte Dona Cecília Dona Cecília É isso Falando nisso Dona Cecília Já correu? Eu acho que não Não sei Quem tinha colocado Era o Henrique Última pergunta O último Benefício Sonho para realizar Juntos Viajar junto Todo mundo Isso Também Gostaria imensamente De viajar Um cruzeiro fechado Não sei Qualquer lugar Vai ver que a turista A gente nunca acertou Uma semana não Já fomos juntos Sim Mas não assim Uma semana no hotel E ficar Curtir Entendeu? Tomar café da manhã Junto Almoçar E uma semaninha Estava bom Eu acho que seria legal Acho que a gente Consegue fazer isso ainda Consegue Ou na Europa Ou eu Eu acho que continuar Mais uns 20 anos Esses Fôlego Esses encontros Eu estou nelinho 63, 20, 83 É um belo sonho Mais 20 anos Mais 20 anos Eu estaria com 84 E eu 83 Eu não aguento Tá bom Eu já não sabia Fazer conta E 83 tá bom Acabou? Eu nem passei A vida de vocês Em todos os aspectos Foi E tem sido Pra mim Por exemplo Que não sou Da família Gerada Mas fui Foi adotado E é muito legal Ver A forma Como vocês Se relacionam É realmente Muito legal E fica aqui O agradecimento Por vocês terem Atendido Até esse Questionário Que vai Vai render Muita coisa Tenho certeza Próximas perguntas Mandam pra mim E vai E vai gerar Valor Pra vida Sua De vocês E dos seus Descendentes É isso aí Parabéns pra todos vocês Obrigado Muito bom Muito rápido Muito rápido Então Isso foi pra começar Pra vocês perder o medo Não doeu Não doeu E eu vou